Olá lindonas do meu coração e lindões também, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o meu top 3 de paletas de glitter e sombras nacionais. Sabe aquela paleta que não te decepciona em absolutamente nada, que você pode confiar 100% que sua make vai dar muito bom e você não vai ficar na mão? E você vai ter aí também opções pra usar em todos os tons de pele, se você é um maquiador profissional, se você trabalha com maquiagem ou se você gosta muito de maquiagem e quer ter uma paleta assim que você vai ousar, ora você vai ser super natural, super neutra e ora você vai ser a do babado, vai ser super colorida. Então, selecionei essas paletas pra mostrar pra vocês opções maravilhosas que com certeza se você tiver qualquer uma delas vai ser sucesso. Bom, meus amores, a primeira paleta que eu quero mostrar pra vocês é a paleta de glitter. O glitter, ele é muito importante porque ele dá um up na maquiagem, né? Então, principalmente pra uma maquiagem noturna, o glitter é tudo, ele chama muito a atenção. E também é fácil trabalhar com glitter quando você tem na sua mão um glitter que te ajuda. Porque muitas vezes você tem paletas de sombra onde você aplica o glitter e o que acontece? Tem mais serinha, tem mais colinha do que o próprio glitter. Ele não espalha bem, fica falhado ou derrete, enfim. Tem vários problemas que podem acontecer quando você adquire uma paleta de glitter. Mas, nada disso acontece com essa paleta aqui, ó, da Louis Anse, da linha Explosion. Essa paleta de glitters, ela é simplesmente sensacional. Além de ter cores lindas, essa linha Explosion da Louis Anse tem algumas cores de paleta. Inclusive, vi que ultimamente eles andaram lançando essa linha Explosion em embalagens de tom neon, assim, diferentes. Então, talvez não exista exatamente essas que eu tenho porque mudou a embalagem ou porque mudou o quarteto de cores. Mas, qualquer paleta dessa linha da Louis Anse vai ser sucesso. E eles tem partícula bem grande, ó. Então, eu vou pegar aqui o rosa e vou mostrar no meu dedo pra vocês, ó. Ele é super intenso e ele tem uma cola muito poderosa. Aqui, ó, não deixa o glitter ficar espaçado, sabe? Ficar escorregando, não. Ele fixa onde você aplicar, ele fixa e não sai com facilidade. E ele tem, assim, estrelinhas, bolinhas maiores, ó. Aqui, por exemplo, tem uma estrelinha. E em outras partes do glitter tem o glitter fininho, aquele que a gente tá mais acostumada, bem fininho mesmo. Mas, também tem umas partículas maiores redondinhas. Então, ele é um glitter de diversos formatos. Só é importante você tomar bastante cuidado pra isso não cair dentro do olho, né? Porque pode acabar machucando o seu olho. Mas, como ele não é aquele glitter que fica caindo e se espalhando, onde você colocar ele vai ficar, então esse risco se torna mais reduzido depois que você fez a make. Aqui no meu dedo, eu transferi o glitter pra cá, tá vendo? Coloquei um pouco no meu braço. O mesmo pode acontecer quando você transferir pro olho, mas ele fica no dedo, de tão colentinho que ele é. Vou mostrar pra vocês outros tons dessa paleta de glitter e da outra. Bom, amores, coloquei alguns tons aqui no meu braço. E dá pra ver que eu tô bem carnavalesca. Gente, isso pro carnaval é tudo de bom. Porque você vai suar, você vai pular e ele não vai derreter. Isso é ótimo. E eu tenho essas paletinhas aí há algum tempo e eles não secaram. Ou seja, eles continuam grudando, ó. Como esse tom aqui, dessa paleta mais antiga, foi a que eu comprei primeiro. Ó, ele continua grudando e ficou aqui o restinho no meu dedo, tá vendo? Esses glitters não secam, ficam lindos. Dão um super chan na make, no corpo, ó. Se você quiser jogar glitter, espalhar glitter no seu corpo, ele vai colar também, ó. E são realmente muito perfeitos e maravilhosos. Saindo dos glitters e indo pras paletas de sombra. A primeira que eu vou mostrar pra vocês, nacional, que eu amo e que eu acho que vale muito a pena. E você pode investir sem medo. É a paleta Madame Lua, da Playboy, ó. Madame Lua. Coleção Cosmos, aqui da Playboy, ó. Aqui é o verso dela, a marca Playboy Beauty, ó. Então, essa paleta, além dela ter uma qualidade de embalagem, um papel cartonado super resistente, com sistema de imã, ó. Ela é uma paleta que traz uma opção vasta de cores, a um preço acessível. E você pode ir do básico ao extravagante com essa paleta. E tendo essa paleta, basicamente, você não precisa ter mais muita coisa. E abrindo a paleta, ó, ela contém um espelho, tá vendo? Tem um espelhão aqui e aqui estão todas as cores. Aqui, o formato de cor vem de um jeito, mas você pode organizar de acordo com a sua vontade. Você pode tirar as sombras unitárias, porque elas contêm imã aqui, ó. E você retira e você pode movimentar a sua paleta. Ou seja, ah, eu quero pôr todos os tons marrons em ordem. Todos os tons rosados, vinhos, claros, escuros. Você pode acabar organizando a paleta ao seu modo. E quanto às cores, gente? Ó, cores são cores super usáveis, assim, digamos. Mas também tem umas cores bem diferentonas. E bem alegres. Vou mostrar aqui a pigmentação de algumas sombras. Não dá pra mostrar todas, porque eu não vou ter braço suficiente. Mas eu vou mostrar alguns tons claros e escuros do mate, que são bem pigmentados. E vou mostrar as cintilantes. Vou pegar aqui, ó, esse tom bedinho claro, que é um tom bem coringuinha. Pra fazer um fundinho de pálpebra, assim, pra quem tem a pele clara, né? E pra quem tem a pele parda, pode usar como iluminadora, nessa parte aqui mais de cima também. Então ela serve, ó, ela fica bem clarinha, mas ela dá um fundinho de cor, sim. Ela é mais translúcida, né? Mas ela dá um fundinho de cor. Agora vamos pra um marrom mais coringão, ó, esse aqui. Vou pegar esse marrom. Ela é bem macia, viu, gente? Você passa o dedo e o tom vem, ó. Bem macia. Não forcei muito pra pegar, mas ela é ultra macia. Onde eu passei aquela aqui? Vou com o marrom aqui, ó. E eu vou esfumar pra vocês verem, ó. Ó como ela fica, tá vendo? É um tom que traz uma certa cor, né? Vamos pra uma cor mais quente aqui, ó, esse laranja. Tô limpando o meu dedo aqui, tá? Pra passar as próximas cores. Vamos para o laranja, um laranjão, ó. Esse aqui. É bem macia essa sombra, gente. Sério mesmo, é ultra macia. Laranjão, olha isso. Agora eu venho aqui, ó. Super laranjão. Vou dar uma esfumadinha com o dedo mesmo. Ó, ela não mancha, ela não borra, ela não abre, não esfarela, não esfarela nada. Ainda nos mates. Vamos pra essa amarela aqui, ó. Mate amarela. Ó. É um amarelão, né? Agora eu vou passar aqui pra gente ver como ela descarrega. Uh! Uh! Olha isso, gente. Tem um pink aqui. Vamos pra esse pink aqui, ó. Vou com esse dedo. Tem esse pinkão, que eu amo essa sombra. Já usei algumas vezes. E, ó, vou passar aqui na frente aqui. Opa, só relei, tá vendo? Só relei aqui, sem querer, ó. E olha só, como ela já veio. Ó. Agora vamos pra categoria de cintilantes. Ó. Esse azul, eu amo. Já usei algumas vezes. Ele é lindo, 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 lindo. Vou colocar aqui pra vocês verem, olha. Mas ele não é ultra aceso, tá vendo? Ultra brilhoso. Ele é cintilante. Agora vamos pra um tom bem clássico, que eu adoro usar. Que é esse tipo de tom aqui, ó. Um... Um... Ouro velho, diria. Olha que cor linda. Vou colocar aqui, ó. Olha essa. A diferença de como ela pigmentou. Bem mais do que azul, tá vendo? Ó. Vamos pra esse amarelão, cintilante. Ele é muito... Ó. Ele é muito aceso, ó. Ele é bem acesão. Vou colocar aqui, ó. Essa eu nunca usei. Essa é uma que eu nunca usei. Caracas. Só ela na pálpebra, assim, ó. Já dá cor. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das sombras que a gente já usou. E vou aplicar mais uma camada em cima. Então, tá vendo a laranja que ficou mais clarinha? Eu vou nela de novo. Vou vir nela aqui de novo. E vou fazer uma segunda camada aqui pra vocês verem, ó. Em cima daqui a gente já aplicou. Ó. Sequinha. Ela pigmentou mais. Um outro tom bem coringa que a gente pode usar, ó. É um lilásinho cintilante. Gente, esse lilás é lindo. Olha isso. É perfeito. Vou colocar aqui. Olha. Que lilásinho fofo. É uma paleta que realmente entrega tudo. Qualidade em tudo. Eu paguei na época cinquenta e poucos reais. Acho que não chegou a cinquenta e cinco reais. E, cara, valeu cada centavo. E a terceira e última paleta que eu vou mostrar pra vocês é a da linha Nina Secrets com Eudora. Essa paleta, simplesmente, pra mim, é a perfeição. Ela tem uma embalagem que já me conquista de cara, assim. Eu nem precisaria abrir paleta. Só pela embalagem eu já acho um luxo. É a paleta mais cara das que eu mostrei pra vocês. Ela custa em torno de cento e vinte reais, cento e trinta reais. Mas, assim, é aquela paleta que você vai comprar, você vai amar e você vai usar. Ou seja, você não vai engavetar. Abrindo a paleta da Nina Secrets, contém espelho, ó. Um espelho de bastante qualidade. E aqui estão as cores das sombras. Onde a gente tem, basicamente, um quarteto aqui e um quarteto aqui, né. Que se combinam. Acho que foi pensada nesse sentido. E, basicamente, você pode combinar essas duas com essas duas. Essas duas e essas duas. Ou você pode combinar essas quatro. É uma paleta inteligente. Quando eu falo paleta inteligente, é aquela paleta que você olha e você sabe o que fazer. Você sabe o que você consegue combinar. Porque você já tem a informação quando você abre a paleta. Diferente da paleta da Madame Lua. Quando ela vem e você abre, é tanta cor, é tanta opção que você fica um pouco perdida. E, às vezes, você pode não saber misturar bem as cores. Ah, qual que fica melhor com qual e tal. Então, você precisa ir testando. Muitas vezes é uma paleta que não é tão fácil. Mas, como você monta, fica fácil. Porque você já combina tudo que você gosta, na ordem que você gosta. E aí, segue a vida. Isso é uma maravilha. A Nina, como uma boa brugueira, ela já fez isso pra gente. Então, tem vídeo dessa paleta aqui no canal, onde eu faço dois tipos de maquiagem. Usando os quartetos aqui. Primeiro eu uso esse, depois eu uso esse. Então, eu acho que é melhor vocês acompanharem esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar também na sugestão de vídeo pra vocês. Mas, claro que eu não vou deixar de mostrar aqui nesse vídeo a pigmentação. Então, ó. Eu vou passar aqui no meu dedo a paleta. Algumas cores. Ó, o primeiro quarteto. Olha o pigmento. Aí, eu vou jogar aqui no meu braço. Olha isso. Fala sério. Esse rosa é a sombra mais linda que eu já vi na vida. Ela tem um brilho que eu não sei explicar. Ela brilha dourado. Ela brilha lilás. Ela brilha rosa. Ela brilha roxo. Enfim. É surreal. E a câmera não capta o brilho real dessa sombra. Infelizmente, só você vendo mesmo, pessoalmente, pra entender o poder dessa sombra. Agora, nas outras cores, ó. Aqui estão. Esse aqui é um dourado clarinho. Um champanhezinho. Um marrom mais claro. Um laranjão. E um douradão. Ó. Os quatro outros tons. Que eu vou colocar aqui. Pra vocês verem, ó. Um dourado lindo. Um laranja. Eu não sou muito fã de sombra laranja. Então, de todas as cores da paleta, acho que essa é a que eu menos uso. Um marrom super coringa. E um... Um... Dourado clarinho. Não é pérola. Tá? Ele tem um fundo douradinho. Bom, lindezas. Aí estão minhas top 3 favoritas de paletas. E, cara, qualquer uma delas que você apostar, tenho certeza absoluta que você vai ser feliz. E é assim, parecendo um arco-íris, toda brilhosa e colorida, que eu me vou nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aproveita e comenta aqui qual você mais gostou, qual você compraria ou qual você tem. Tá? Que é legal. Eu adoro acompanhar os comentários de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixa um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Aquele super beijo pra vocês e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus